Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo um biscoito de polvilho assado, delicioso! Iniciando aqui nosso biscoito, né? Então, para escaldar o biscoito, eu vou ferver aqui 200 ml de água e 100 ml de óleo. Vou colocar aqui na batedeira. Também, uma colher de sopa rasa de sal. E aqui tem 200 ml de óleo. Então, eu vou misturar bem aqui esses três ingredientes e também uma pitadinha de erva doce aqui. Aí, eu vou mexer bem esses ingredientes e vou levar para bater na batedeira. Vou primeiro misturar bem aqui, né? Para virar essa farofinha, né? É bem rápido esse biscoito assado, fácil de fazer. Já misturei bem aqui, ó, já está essa farofinha. Se você quiser fazer na mão, tudo bem, mas eu vou fazer na batedeira. Já está fervendo aqui o óleo com a água, que é para escaldar. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui o óleo quente, né? Que é para escaldar e vou ligar a batedeira. A batedeira é simples, mas dá para fazer tranquilamente. Faz devagar, que é para não espirrar para todo lado. Vou deixar esfriando aqui e já vou bater os ovos. Agora, pessoal, é quatro ovos e 200 ml de leite integral temperatura ambiente. Então, eu vou colocar aqui nesse recipiente. Vou colocar os ovos agora e bater, vou continuar batendo. Hoje, a gente tem que ficar nessa consistência aqui, ó. Ele fica firme, tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui nessa manga de confeiteiro. Eu tenho aqui uma antiga, né? Aí, você coloca aqui e facilita para você ir escrevendo os biscoitos, né? Olha como fica a massa, gente. E agora, vamos modelar os biscoitos, né? Dona Lourdes, minha mãe que vai fazer para mim. Ela é experte nessa situação aqui, viu? E vamos assando aqui, já a sua primeira forma. O forno aqui, eu estou usando 240 graus. 25 minutos, tem que ficar atento. Cada forno é de uma maneira, tá bom, pessoal? E aí, mamis? Gostou do biscoito? Uma delícia. Ficou um biscoito bem delicado. Olha que delícia. Delícia, né? Olha quem está querendo aqui um pedaço de biscoito. Meu Deus, uma delícia, né? Muito gostoso. Muito gostoso. Ih, mãe, dá um biscoitinho para ele aí. O que é um biscoito aqui, Biso? Biso, adoro esse biscoito. É bem saudável, né, Biso? Pessoal, esse é o resultado final dos nossos biscoitos de polvilho assado. Muito saboroso. Aça aí que vale a pena, viu? Super beijo para você. Até o próximo vídeo. É de Brasil, o cowboy do forró. Foi no forró, tava bagunçada nada. Todo mundo dançando molinho, molinho. O bebê pegou uma novinha no canto. Saiu rasgando no salão do meu Dinho. Algum minuto, cirou, virou com chichado.